Olá gente linda, tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Sou a Vera Vale, criadora do canal Vera Vale, Amicados e Sorrentes. O vídeo de hoje vai ser, como eu vos prometi, decorar este canteiro. Se gostou do tema, venha comigo. Gente, vamos lá, começar a colocar pedra. Tem que ser de pá, porque senão há mão, não vou lá. Não despaço de serviço, como eu costumo dizer, não saio do sítio. Esta é a parte que dá bastante gozo e é a parte mais leve, não é? É a decorar. E há tantas coisas bonitas, adereços para decorarmos o nosso jardim. O pior é o dinheiro que se gasta, correto? Este vídeo já era para ter feito há algum tempo, mas também quando eu fiz os replantes eu já tinha dito, já vos tinha dito que não ia fazer seguido, porque eu com santo ia comprando plantas, ia plantando. E também é com santo o tempo disponível. Agora estou a terminar, porque aqui onde eu estou agora, eu ia plantar mais plantas, mais enquevérias, que ia adquirir, que não tinha e estou a querer adquirir. Pelo menos duas gigantes. E só que agora eu vou pôr aqui uma decoração que eu adorei e então não dá para plantar mais plantas, mas entre as plantas e a decoração que eu vou pôr, eu prefiro a decoração porque eu fiquei mesmo apaixonada por ela. Olha, gente, tanto com os cordões apertados, caiar e quando vem para a minha beira puxa-me os cordões, é uma festa. Gente, vou tirar as deste carbão aqui, porque eu deixei aqui se eu fizesse mais replantes, mas por enquanto não vou fazer e penso que tão cedo não. Já tenho a correr plantas que cheguem, para depois elas crescerem e eu não estarei a mexer nela, embora a gente tenha sempre que mexer, tenha sempre manutenção a fazer. E ter estas pedras, as pedras maiores aqui para trás. Já coloquei aqui então branca, agora completei branca, completei com a pedra, e fica este espaço assim também. Gente, vamos pôr agora aqui uns meninos lindos, depois eu vou-vos decorar e mostrar ao pormenor, como ficou. Olhem que espetáculo estes bonequinhos aqui, digam-lhe, para mim, que estão um mínimo. Quando eu vi estes bonecos, fiquei super encantado. Vou passar este para aqui, para não tapar muito ali aquela, esta equilíbria. Fica este menino aqui assim. Mas ainda acho que não está bem. vai ficar assim mesmo. Se não fica a colhinha, o colhinho olhar para ali, não fica olhar para a colhinha, assim tem que ficar olhar aqui para a menina, para a menina dele. vai ficar assim. Vamos agora mostrar ao pormenor. Gente, gente, assim ficou. Aquela pedra ali ainda está molhada, mas depois de seca, vai ficar assim branquinha, como esta que fica, que dá outra, outra, outra vista, não é? Aqui eu tinha feito repelante com vocês no umbigo, depois fiz daquela ali, mas agora vou-vos atualizar como é que ficou tudo. Ficou assim. Como eu vos tinha explicado, ficam gigantes, e ficam outras pequenas. Tentar com que depois as gigantes cresçam, mas não tapem muito as pequenas. Ali fica uma gigante, ali fica uma pequena, aqui já fica outra gigante, aqui ficam duas gigantes, ali tem outra, ali é um óleo. Aqui no meio destes dois meninos, fica este óleo, e aqui à frente fica este. Depois ele vai crescer mais, depois vai subindo o que é que eu posso mudar aqui. Olhem para isto. Este eu estou encantada com os bonequinhos. Estou apaixonada com estes colhinhos. Estou mesmo apaixonada. Olhem ali. Ficou os jarros. Eu acho que ficou bem giro. Agora, aqui ficou assim, esta cristata, estes aônios aqui, que estão bem juntinhos. mas enquanto não crescerem demasiado estão bem assim, este menino aqui está a começar a florir. Olhem esta cor. Está um sonho. Este óleo mortiça também está cheio de filhinhos. Já tirei aqui muitos filhos. Ele continua cheio de filhotes. Este aqui não sei qual é a ideia dele. Aquela que ela enxou continua florida. Aqui está estes meninos assim. Este também não cresce muito. Por isso fica assim mais à frente. Ali está o meu limão. O limão que está com filhos. Que eu estou a reproduzir. Porque é o que eu tenho. É estes. Porque eles agora estão todos a começar a florir. Vou ter bastantes perdas. Então, estou a ver se fico com mais filhotes. Para não perder as espécies. Depois tenho que dar aqui uma mangueirada. Para tirar este pó das pedras. E ficou assim. Agora, uma coisa que eu queria partilhar com vocês. Que eu tinha vos explicado. No meu aónio. No meu aónio. Ciclopes. Como se decapitavam aónio. E até foi com a minha amiga Gisela. Gisela. Que falei. Que lhes disseram para ela. Decapitar o aónio. No caule mais escuro. E olha. Gisela. O que é que acontece? Eu já tinha falado. Que já tinha feito isso. E não resultou. E olha. Eu decapitei este menino. Porquê? Porque ele estava assim. Muito. Com muita curva. E eu decapitei aqui nesta parte mais lenhosa. Para partilhar com vocês a experiência. Que se for nesta parte lenhosa. Não na parte que é mais verde. Não é? Deixa-me ver se eu consigo explicar. Estão a ver ali? Para quem está a chegar de novo. Para entender o que é que eu estou a dizer. Tem a parte ali embaixo. Mais castanha. E depois tem em cima mais verde. Certo? O aónio deve ser decapitado. Sempre na parte mais verde. Não na castanha. Porque se for na castanha. Que é uma parte mais lenhosa. Já mais rústica. Do caule. Ele não brota. Brotação nova. É decapitação em bom. Porque ele não vai brotar. Por isso fica essa dica meninas. Sempre na decapitação. Sempre na parte verde. Naquela parte mais. Que eu costumo dizer. Naquela parte mais tenrinha. Do caule. Olhem. Agora aproveito. Para vos mostrar aqui a minha crássula. Que está cheia de flor. Esta crássula era uma crássula que não desenvolvia. E eu coloquei aqui no chão. Quem me segue. Segue o meu canal. Sabe que eu costumo dizer. Quando a planta não desenvolve. Eu digo. Está-te a portar mal. Levejo para o chão. E assim foi. E coloquei aqui no chão. E ela desenvolveu muito. Está aqui um pé enorme. E cheia de floração. E fica assim. O meu jardim está aqui todo em terra. Está à espera que eu somei relva nova. Porque eu costumo dizer. Que este jardim. Há dois anos e meio para cá. Parece que ganhou uma farrico. A relva. Gente linda. Assim ficou a minha decoração. Espero que tenham gostado. Eu adorei estes colhinhos. Acho que estão um mimo. Agora esperar que as plantas cresçam. E fiquem ainda mais bonitas. Tchau. Beijinhos. Até o próximo vídeo.